Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Antunes, professor de Direito Trabalhista e Previdenciário da Faculdade Descomplica. Então, você deve estar curioso, né? E eu vim justamente te contar um pouco mais sobre a sua faculdade online em administração. Uma informação muito importante é que você vai ter aula com professores que têm muito conhecimento da área. Professores com MBA, professores com mestrado, doutorado e professores que têm muita experiência de mercado. A ideia da Faculdade Descomplica não é só que você conheça a teoria, mas sim toda a realidade que você vai encontrar no mundo corporativo. Inclusive, esse é o nosso propósito, mudar o seu futuro e te conectar de forma mais rápida com o mercado de trabalho. O curso de administração foi feito para você que quer uma formação completa. Queremos ampliar sua capacitação ao máximo. Então, nós não poderíamos oferecer um curso só com a formação básica e tão distante da realidade. Montamos um currículo multidisciplinar, onde você vai aprender, por exemplo, gestão empresarial, que é super importante para um curso de administração, como também técnicas de liderança. E sabe o que é melhor? Nosso currículo foi criado dentro da nossa casa, aqui no Descomplica. Com a nossa técnica de ensino, você consegue acompanhar a sua evolução e conhecer, descobrindo, logicamente, outras habilidades suas. Pessoal, e sabe o que é muito legal? As aulas ficam na plataforma para você assistir uma, duas, três, quantas vezes você quiser. Você vai ser livre para trilhar o caminho que você quiser. Fica tranquilo que a gente não vai te abandonar nunca. Ainda que o curso seja totalmente online, nossos professores vão estar disponíveis, do início ao fim, para tirar dúvidas, seja no polo ou na plataforma. E claro, né? A gente vai te dar todo o apoio para você conquistar a vaga dos seus sonhos. A gente vai te ajudar muito, porque quanto mais você estuda, melhor e maior é a possibilidade de você mandar bem nos processos seletivos. Isso porque a Faculdade Descomplica desenvolveu exclusivamente os micro-certificados. Esses micro-certificados são competências específicas e habilidades que você está conseguindo, que você está adquirindo em razão do seu ensino na faculdade. Você quer um exemplo? Enquanto você faz o curso de administração, desbloqueia habilidades como Business Intelligence. Isso vai te ajudar na inserção do mercado de trabalho, para buscar aquele melhor estágio, aquela melhor vaga de emprego. Essa é a nossa ideia. Você não vai precisar esperar a sua formatura para construir sua vida profissional. Nós estamos muito ansiosos aqui para te ajudar na sua caminhada. Conheça a Faculdade Descomplica e descubra uma nova forma de construir o seu futuro profissional. Matricule-se com a gente. Forte abraço para vocês e eu espero vocês nas aulas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.